Música Eu quando leio a lista dos livros mais vendidos no Brasil, eu fico horrorizada. Não aparece um brasileiro, é norte-americano, é inglês, francês, até russo aparece. E não é russo importante não, ou russo qualquer, menos escritor brasileiro. Não aparece nas listas dos mais vendidos, Machado de Assis nunca apareceu. Eu acho injusto essa indiferença em relação ao escritor brasileiro no próprio país. Às vezes um jornal escreve uma página inteira sobre o escritor seu tatatatatá, a página inteira. No final a avaliação diz assim, ele é regular. Mas então por que gastou uma página inteira para dizer que ele é regular ou ruim? Poema que não sei viver, fica preso num canto do corpo e vai dando ruga. Poema que não consigo escrever. Poema que não palavra de ouvido morre na garganta de qualquer silêncio. Poema que não consigo escrever. Poema que não te quero de jeito nenhum, fica na pele. Poema que não consigo escrever. Amnésia, mentira gargalhada. Maldito poema que eu não consigo escrever. Eu tenho participado muito desse tipo de homenagens, porque é uma forma de você sentir que você está vivo. Porque o número de escritores bons brasileiros que já desapareceram completamente é infinito. Então, enquanto estamos vivos, a gente faz um alô, né? Depois, adeus.